Olá irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão, tudo bem? Me conta aí nos comentários como é que vocês estão Começando mais um vlog aqui com vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar o nosso dia aí, né? Hoje eu vou começar um vlog, né? Arrumando a casa, porque meus amigos foram embora E nesses dias que eles estavam aqui, eu tava fazendo só o básico, né gente? Aquela coisa de organizar, pegar um trenzinho do chão, não, 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 o mínimo possível Porque eu queria ser a Maria, né? Eu queria dar atenção pra eles, né? Marta se preocupou em cuidar das coisas, né? De estar sempre limpinha pra Jesus Errada a Marta tava? Não tava, né? Ela queria agradar a Jesus de certa forma Mas Maria quis ficar em cima, e eu sou dessas, né? Queria ficar o tempo todo com eles, aproveitando o máximo, né? Tem gente que é Marta, tem gente que é Maria, as duas são importantes, né? Porque Marta também tava cuidando, né? Da limpeza, das coisas, né? Pra receber Jesus ali, né? Com muita gratidão também, né? Eu vejo por esse lado, me comenta aqui o que vocês acham dessa história Começando um vídeo assim, aleatoriamente, falando assim da palavra de Deus, não sei porquê Mas enfim, gente, começando mais um vlog com vocês Espero muito que vocês gostem de acompanhar aí minha arrumação Porque realmente tá uma bagunça aqui em casa, né? E eu tô sentindo já um buraco aqui em casa, gente Um vazio, sentindo uma falta Desde já mandei mensagem pra eles Ai, tô fazendo falta, já marquei lá no Instagram Ai, já foi embora, já tô sentindo falta Inclusive, quem não me segue no Instagram, gente Me siga, arroba Cris na vida real Lá eu mostro mais as coisas em tempo real, né? Porque tá aqui, a gente já vai, coloca mais rapidinho Mas também completo mesmo, com detalhes É aqui no YouTube Então faça parte aqui da nossa família Se inscreva, ative o sininho, deixa o like no início do vídeo Porque amiga que é amiga de verdade É amiga que é amiga de verdade Deixa o like agora, no início do vídeo Começando aqui, mostrando o tempo pra vocês, né? O tempo hoje tá assim, super fechado, super nublado Não sei quantos graus que tá agora, gente Eu vou olhar aqui e depois falo pra vocês Não olhei, mas tá frio, gente Não tá? O povo tá tudo de casaco Tá friozinho hoje, viu? Meu giló tá ali fora, gente Porque eu tô desanimada Ó, tá até desfocando Tô desanimada, ele tá morrendo Ah, vou deixar lá fora mesmo Porque fica ali dentro, fica escorrendo água preta E eu acho que isso não vai pra frente não, gente Ah, desanimei disso já Meu quiabinho quebrou, desanimei Como eu mostrei pra vocês, né? Quebrou, também desanimei Mas tá bom, foi um teste Não planto mais Já não gosto de plantar coisa Que dá trabalho, né? Ainda não deu certo Então deixa pra lá Então o dia tá assim, ó Frio Mas a gente não pode desanimar, né? Porque eu, gente Vocês sabem Eu gosto do sol, né? Eu sou mais animada no sol Mas eu prometi pra mim mesma Que esse ano com o frio Com o sol Eu quero ser a mesma pessoa, entendeu? Eu levanto e vai Tipo, tá ali debaixo da cobertinha Quentinha, gostosinha Editando vídeo Respondendo os comentários de vocês Amo os comentários de vocês Então comenta, gente Às vezes eu não respondo Porque não dá, né? Porque são muitos ali Mas pelo menos coraçãozinho Lê com atenção E guardado Meu coração Pode ter certeza que eu guardo E as dicas de vocês Então, são incríveis, gente Eu amo as dicas de vocês E aí eu tava rindo, né? Que teve uma pessoa que comentou Acho que é uma mulher, não lembro Uma senhora Ela comentou Uma jovem, não sei Ela comentou, assim Que até que gostou dos meus vídeos Mas disse que eu sou muito barulhenta E não quer assistir o próximo Eu falei, que pena Porque, assim, gente Eu não consigo Eu já tentei melhorar Sabe? Do nada Minha mãe era pior, gente É, goiana Do pé rachado Sofia de mineiro E todos são muito barulhentos Eu ainda sou pouco ainda Pra vocês terem uma ideia Na minha família tem gente mais barulhenta ainda E eu peço desculpa, gente Pra vocês Porque Nem Jesus conseguiu agradar a todos Mas, tipo assim Eu tento agradar todo mundo, assim Na melhor forma Eu fico vendo os comentários de vocês Eu levo como uma crítica construtiva E eu tento mudar Mas Isso aí é uma coisa Que eu já tentei várias vezes, gente Eu não consigo Eu não consigo, sabe? Ah, nanã Aquela voz suave Aquela, né? Isso aí é pro meu marido Eu sou mais estourada Eu já mudei muito Já fui pior Mas, assim Eu não aguento Já começo gritando Começo falando alto O povo tá falando Eu já tô falando por cima Minha mãe era igual Meu pai brigava Porque minha mãe era de jeito Mas, enfim, gente Peço perdão pra vocês Mas a gente vai melhorando A cada dia Tenho certeza que Deus vai ajudar Né? Tenha paciência comigo, gente Tenha paciência Bom, né? Chega de falar Que eu falo muito mesmo Eu sei Você está com razão Mas, ó Aqui tá assim, gente Porque nossos amigos Veio E eu não pus eles Pra dormir aqui, gente Porque essa parte aqui É muito fria Eu acho que esses vidros Não é duplo Porque passa muito frio Pra cá E fica úmido Sabe? Não acho legal Pra uma pessoa Pra dormir aqui, não Parece um quartinho Coisa mais lindinha Assim, tirando Essas cadeiras horrorosas Mas fica bonitinho Só que Ali, tá vendo? Mesmo limpando o mofo Ainda tem mofo Vocês viram que eu limpei Bastante o mofo aqui Antes de chegar Mesmo assim Ainda fica mofo Ainda Eu não quis colocar eles aqui, não Aí eu tirei o colchão E fiz esse pra dormir na sala Né? Então agora Eu vou trazer o colchão de volta Vou colocar aqui Vou organizar do jeito assim Uma bagunça organizada Que você já sabe Que essas coisas aí Tem que ficar aí Por quê, gente? Se eu tirar daí E botar aqui Vai molhar Porque aqui cai, né? Como vocês sabem Ali, ó Cai água, né? Quando chove muito Escorre uma aguinha, ó E molha minhas coisas E ali é tripé É ventilador, né? É ventoinha Então não pode molhar Então eu deixo em cima da cama mesmo Só tô explicando pros novos Que chegaram por aqui Vocês que me acompanham Já sabem, né? Então eu vou dar uma limpada Aqui, uma organizada Vou organizar esse aqui O quartinho, né? Da bagunça Que aqui Essas partes aqui Tudinho, ó, gente Esse anexo todo Eu sempre falo pra vocês É as bagunças, não é? O apartamento mesmo É daqui pra lá, né? Aí aqui tá meu quarto Que vocês já tão vendo Que tá bem bagunçado, né? Vou dar uma organizada Tem uns casacos ali Que eu tenho que guardar Que eu coloquei ali E tá assim O quarto tá assim, né? E esse aqui tá assim E aí eu vou começar a organizar Essa cobertinha Vocês sabem que nós gostamos de pôr Porque clareia muito de lá pra cá Então nós gostamos de dormir no escurinho Futuramente Eu já falei pra vocês, né? Que começar a trabalhar Eu quero pôr um varão aqui Pôr uma cortina bonita Mas por enquanto A cobertinha tá aí Aí, gente Eu gosto de pôr um louvor Vou pôr um louvor ali Tava vendo um vídeo ali Da amiga Tá até rodando ali Deixei rodando ali Enquanto eu falo com vocês Não muda ali, né? Pra não dar direitos nem nada E aí eu vou pôr um louvor Que eu gosto, gente De arrumar a casa Com aquele barulho assim Não muito alto, né? Que aqui é apartamento, né? No Brasil pinha bem alto Mas aqui, né? A gente não põe alto Mas vou pôr um louvorzinho Aí vou arrumar meu quarto Deixar bem arrumadinho Depois vou pra sala E depois vou pro quarto dos meninos Hoje eu quero deixar tudo arrumadinho, gente Porque eu já tô começando Correr atrás, né? Começou o ano A gente tem que correr atrás E tava Querem curtir meus amigos primeiro E tudo, né? Então eu não fiquei muito insistindo Com o trabalho Mas agora eu já comecei A entregar currículo Online Hoje, a hora que meu marido chegar Eu vou ver se eu entrego Mais alguns também pessoalmente Já mandei algumas mensagens aqui, né? Se alguém souber de alguma coisa E tal Currículo E eu creio que Em nome de Jesus Minha porta já tá aberta, né? Deus sabe todas as coisas Deus sabe onde vai ser melhor pra mim E eu creio Gente, sei que vocês estão orando por nós, né? E só o homem trabalhando aqui Fica muito apertado, sabe? Dá pra viver, gente Dá sim Mas vive apertado Bem apertado Só dá mesmo pra comer E pagar as contas Né? Então Não sobra, né, gente? A gente quer passear A gente quer divertir A gente quer comprar uma coisinha Quer comprar outra E não dá Né? E meu marido é muito esforçado Muito trabalhador Mas eu também tenho que trabalhar Pra ajudar ele Porque o YouTube Não tem aquela renda pra mim, não Por enquanto, não Quem sabe um dia Inclusive, gente As visualizações estão bem baixas, né? Mas eu creio Que eu vou Vou perseverando aqui, gente Quando Deus estiver me dando força Eu vou perseverando, né? Vamos ver Compartilha aí, gente Com os amigos Com as amigas, né? O nosso canal Eu sei que a gente é simples Todos Às vezes vocês olham e falam Pô, estranho, né? Mas assim Compartilha Se você tem um carinho Pela gente Comenta Deixa pelo menos Um emojizinho aqui embaixo Pra ajudar a promover o vídeo Eu não entendo, gente Eu assisto uns vídeos assim Bem mais simplesinho que o meu E o canal cresce Entendeu? E eu falo assim Será que Deus tem isso mesmo Pra minha vida? Às vezes eu fico na dúvida, sabe? Às vezes eu não vou mentir pra vocês Às vezes eu fico meio triste Mas Enquanto eu me der força Eu vou ir perseverando Pelo amor de vocês Pelo carinho que eu recebo, né? Eu não desisti até hoje Mas renda mesmo Por enquanto Por enquanto não tá dando, né? Mas amém, né? Eu vou arrumar emprego E tá bom O YouTube vai ser Nenhuma terapia pra mim Mas agora eu vou cuidar, né, gente? Senão o dia passa Agora o marido chega Os filhos chegam E a casa tá bagunçada E a casa tá bagunçada Até transbordar Deixar a sua glória E a casa tá bagunçada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei vocês Comenta aqui gente Como é que vocês limpam a casa de vocês Eu gosto de saber Porque vai que eu mudo o jeito né Cigar as dicas de vocês No Brasil eu fazia assim Eu levantava tudo mesmo Limpava poeira de tudo mesmo Tirava a teia de aranha de tudo Aí depois que tava a casa inteira Com tudo levantadinho Tudo varridinho Eu varria tudo uma vez só E aí eu limpava a casa de uma vez só Sabe? Aqui não Eu que eu limpo por partes Por conta disso Porque eu tenho que abrir pra ventilar E aí se não eu fico no frio E o Harry foge Tem essas questões todas E o chão demora muito a secar E tem que abrir Porque se não tivesse que abrir O dia que eu não vou limpar Que eu vou só dar manutenção E passar aspirador Eu não faço isso Eu passo de tudo Eu organizo a casa inteirinha Depois eu venho e passo o aspirador De tudo Acho que vocês entenderam né Agora eu vou mostrar pra vocês O que que eu coloco na água Olha gente Ignora meu baldinho Que ele tá encandidinho mesmo Eu coloco pouca água E eu coloco água quente gente Porque a torneira já sai água quente mesmo E eu acho assim Que tira mais as gordurinhas do chão As sujeirinhas do chão Aí eu coloco pouquinho ó Porque eu gosto de quando ela tá suja Já trocar Então eu uso essa água só pro quarto Aí eu jogo fora Então eu coloco bem pouquinho Tô usando esse produto aqui Que é bem baratinho Lá do Pingo Doce Gente eu sou uma mulher Que eu não gasto muito dinheiro com produto E eu de gastar em produto Gente a gente compra comida Né Compra coisa de comer Então eu não sou uma mulher Muito gastadeira com produto não Aí eu compro esse aqui mais baratinho E eu ponho um tiquinho de lixívia Ou vinagre Ou álcool Cada vez eu coloco uma vez Hoje eu coloquei lixívia Mas normalmente eu coloco álcool Ou vinagre Né Porque desinfecta a casa A gente tem bichinho né A gente tem os bichinhos 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 Então eu tenho que desinfectar Então é isso Já coloquei aqui na água E agora vou limpar o chão Limpar o chão ali tudinho Ó Deixei o sapato aqui Porque depois que eu limpar Que secar eu já coloco lá Meu marido gosta que deixe esse aqui Debaixo da cama Pra ficar mais prático né Então eu vou deixar Aqui tudo é diferente No Brasil eu deixava tudo em sapateira E tudo Mas como fica lá no quarto dos meninos Ele acha mais prático Deixar ali a chinelinha dele E o sapato Pra ficar mais fácil pra ele Então partiu Limpar o chão do quarto Aí depois Ao secar eu desço as coisas E limpo as criadinha Poeirinha Alguma teia de aranha Que tiver né Dá com ela guaribada E aí fica tudo limpinho Mas antes gente Tô aqui comendo uma maçãzinha Que já são 11h22 Tomei café da manhã cedo Que foi uma tapioca pequenininha Com ovinho mexida em cima E um café preto né Com pingo de leite Então agora vou comer essa maçãzinha Pra mim limpar aqui E muitas meninas perguntando Se eu tô da dieta Como é que tá a dieta Gente final do ano Não teve dieta não Vocês viram aí Comi pra valer Só Deus na causa Então vou saborear minha maçãzinha Sentar aqui um pouquinho E correr porque Fazer com almoço Logo o marido chega Gente vocês não tem noção Gravar Me valorize gente Deixa o like Porque gravar e limpar Demora muito Se eu tivesse só limpando Acho que eu já tava lá No quarto dos meninos Sério mesmo Porque fica tira tripé Põe tripé Celular Para de gravar Tem que pôr de novo Então valoriza Esbrogueira Pra OBI gente Porque tá complicado Bora comer Que é uma maçãzinha gostosa Hum Tá linda essa maçã Muito gostosa Eu não gosto Comer maçã Porque a maçã Me dá fome Mas como já tá perto Do almoço Não vou comer uma maçã E eu tô com dorzinha de cabeça Gente eu preciso trocar Esse óculos Urgente Esse óculos tem Eu acho que uns 6 anos Vocês lembram que eu fiz O óculos aqui em Portugal E não deu certo né Ai eu tô com medo Agora de fazer sabe Mas Quando eu forço as vistas Pra editar vídeo Fazer as coisas Minhas vistas Fica doendo E minha cabeça assim Na testa sabe Então hoje tá doendo Mas mesmo assim Não vamos parar não né Arrumar a casa logo Que eu quero trabalhar E deixar minha casa limpinha Pra poder trabalhar E só mantendo Muita coisa Vocês não vão ver Eu arrastando Desculpa gente Falar com a boca cheia Mas é porque Eu quero falar com vocês E quero agilizar Que senão o tempo passa É muita coisa Vocês não vão ver Eu arrastando Porque eu já arrastei Antes meus amigos Chegaram vocês viram Eu dei uma faxina aqui Que misericórdia Eu dei muita faxina aqui Então não tá sujo gente Aqui não tem essa sujeira toda Entendeu Então é mais Onde tiver sujinho mesmo Eu vou olhando E vou fazendo Não é bem aquela faxina doida não Que eu já dei aquela faxina doida toda Na casa toda E eu acho engraçado Gente uma coisa Tava olhando aqui Pra falar pra vocês Quanto que tá o tempo hoje Porque eu tô movimentando agora Tô com calor Mas aquela hora Eu tava com frio Eu pensei que tava bem Baixa a temperatura E disse que tá 12 graus Eu não sei gente Porque Eu acho estranho Porque na Irlanda Quando Tipo Assim mostra lá 4 graus 4 graus mesmo Tá frio mesmo Quando tá 14 Tá calor E aqui 12 graus Tá frio É isso que eu não entendo Porque tá frio gente Tá frio Tá 12 graus Né? Acredito que tá 12 graus Estranho né? Alguns momentos depois Deixa eu abrir a porta Deixa eu abrir a porta lá O quarto já tá limpo Ó Molhado Então agora Já tô aqui com o gato No colo Vou fechar essa porta aqui Já fechei ó E aí eu solto ele Que não tem perigo mais E partiu Arrumar essa sala A sala tá assim né gente Vocês sabem Que o Caleb gosta de ficar aqui Eu tava gravando pra vocês E deu memória cheia Eu tive que parar Pra apagar umas coisas aqui E é assim gente Gravar com o celular É complicado Mas olha Tá aqui né Ele gosta de ficar deitado aqui Tem sapato Tem bola né Tá bagunçada a sala Vou tirar esse tapete Vou sacudir Varrer Limpar E a árvore gente Já tá fazendo ceirão aí né Tem que tirar ela hoje Mas eu vou tirar só mais tarde Porque daqui a pouco Eu vou fazer almoço Senão eu vou enrolar mais ainda Então eu vou dar uma arrastadinha Nela ali Limpar né Mas mais tarde Eu desmonto ela E guardo Tirar a árvore hoje Só sem árvore Ali tem lixo ó Deixa o papicolê E deixou o lixinho ali Porque faz parte Caso tem criança né gente Tem adulto bagunçendo também Ai ai Aí tem uma bola ali Aqui tem uma toalha Né Aqui não tá bagunçado não gente Tá vendo Aí eu vou só dar uma limpadinha mesmo Ó Pra ficar tudo limpinho Como eu disse pra vocês Não é faxina Porque já tá tudo faxinado Já tá tudo muito limpo aqui já É mais a organização Hoje mesmo né Aí eu vou dar uma organizada Chegar esse fio pra lá Ajeitar Porque tá bem bagunçado E o chão de lá Vai secando E depois eu organizo lá também E mostro pra vocês A sala bem limpinha Organizadinha Né E o quarto também E o quarto também Amém. 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 Então, gente, como vocês viram, né? Quarto limpinho, arrumadinho, sala também, os anexos também, já estendi um bocado de roupa lá fora. Aí, o que eu fiz, gente? Já limpei o chão da cozinha, porque o povo já tá quase chegando. Olha pra vocês verem, gente, já é 1h05, né? Então, o Caleb já tá chegando, o marido já tá chegando, a Sarah já tá chegando. Tem que cuidar correndo aqui no almoço. Primeiro eu vou fazer um café, né? Que é de lei. E depois eu vou cuidar no almoço. Mas aí eu quis limpar já o chão, já coloquei o tapete aqui. Porque se não aí chega, o chão tá molhado. Então, já abri tudo ali, tá tudo aberto. O gato tá preso lá agora, lá e lá. E aí o resto tá tudo aberto. Tá aberto o quarto dos meninos, tá aberto tudo pra ventilar a casa. E o banheiro eu não mostrei lavando pra vocês, porque eu lavei ontem à noite. Tá bem limpinho, ó. Tá bem limpinho mesmo. Bem limpinho meu banheiro. Eu acendi a luz pra mostrar pra vocês. Vou apagar. E peguei um paninho aqui, gente. Quero mostrar pra vocês. A televisão aquele dia eu falei que ia mostrar. E finalizei o vlog e não mostrei, né? Meu marido colocou a TVzinha aqui, ó. Aí tá cheio de dedo. Tava cheio de terra aqui no chão. Eita, desfocando tudo. Tava cheio de terra aqui no chão, né? Aí eu já limpei, tá tudo limpinho. Aí eu vou limpar ela bem limpinho, sabe? Mas ficou assim, ó. Aí quando os meninos estiverem deitados aqui na cama, ó. A Sarah estiver aqui, dá pra ela assistir. O Caleb estiver aqui, dá pra assistir também, ó. Ficou numa altura boa, né? Porque meu marido ia pôr mais em cima. Mas aí eu acho que ia ficar muito alto, sabe? Não sei. Porque a coisa depois sobe mais um pouquinho. Mas eu acho que tá bom, porque ela é pequenininha. Senão fica muito alta, né? E, gente, o que acontece? A Sarah... Vou falar com vocês limpando aqui, que a hora tá passando, né? Porque se eu deixar pra limpar depois, eu esqueço. Ah, eu já limpei as coisas tudo. Falta só a TV aqui mesmo. Aí, gente, a Sarah tá agoniada. O Caleb até que fica lá na sala. Mas a Sarah tá agoniada. E que põe... Tadinha. Que é que põe o aparelhinho, sabe? Pra virar smart, pra ela assistir YouTube. Que aqui a gente assiste mais só YouTube. A gente quase não assiste canais. Meu marido assiste, né? Canais lá no quarto. Eu também junto com ele. Mas na sala, nessas outras televisões, não. E aí, ela tá agoniada, gente. Querendo que coloque. Mas eu tô sem dinheiro agora. Sem saber como é que eu faço pra comprar o aparelhinho. Não é tão caro, sabe? Eu acho que é coisa de 40 euros, por aí. E... Aí, ela tá doidinha. Que coloca esse aparelhinho logo. Pra ela poder deitar lá na caminha dela assistir. Porque ela fica forçando as vistas no celular, né? Ela assiste no celular. Porque as coisinhas que o Caleb assiste, ela já não gosta, né, gente? Da idade dela, já não gosta. E aí, as coisas que o meu marido assiste, eles não gostam. E fica desse jeito. Aí, ela ficou toda feliz depois da TV lá. Mas tá triste porque não tá um aparelhinho. Que maravilha, gente. Ó. Que sol lindo e maravilhoso. E tá ventando. Aí, a roupa já tá terminando de bater. O restante ali tá cheio de toalha pra lá. Aí, eu vou aproveitar esse sol e vou pôr lá fora, né? Pra tomar um solzinho, claro, né? Aproveitar o sol. Já deixei até os prendedor aqui. Limpei a mesa toda. Mas deixei os prendedor aqui pra ficar mais prático. Um sol lindo, ó. Aí, gente, o que acontece? Olha lá, a roupa já tá batendo. A falta de 35 minutos pra terminar essa remessa aí. Eu vou guardar essa louça. Que a Sarah lavou ontem. Tá tudo sequinha. E vou guardando e já fazendo café e já fazendo comida. A cozinha, vocês sabem como é que funciona aqui em casa, né, gente? Eu deixo ela por último. Enquanto eu faço almoço, eu já arrumo a cozinha. Arrumo tudo, já aguardo tudo. E mais tarde, quem cuida é a Sarah, né? Depois do almoço e tudo. Ela que lava, ela que guarda. Mas essas daí de ontem, eu que guardo. Eu não fiz ainda porque eu dei prioridade pro resto da casa. Ali é um vidro que eu coloquei de molho pra tirar o papel. Que eu quero aproveitar ele. E aqui, gente, eu coloquei aqui porque é banho de porco. Ontem eu fiz, né? Fritei docinho pra tirar a banha. E agora esquentei o restinho que ficou no fundo da panela. Começou até a escurecer. Ó, que eu esqueci. Ligado. Meu Deus. Foi uma fumaça. E aí eu tô esperando esfriar um pouquinho pra me pôr aqui no vidro. Completar aqui, ó. E já vou guardar essa louça, né? E fazendo um cafezinho. Para o marido chegar, o café já tá pronto. E essa bagunça toda aqui, gente, é cinco minutos arrumadinho. Porque é só louça limpa, sabe? Não tem bagunça aqui. Não tem sujeira aqui, não. A cozinha tá até limpa. Só que aí a gente vai deixando a louça sem guardar, né, gente? Aí já viu. Não realça nada, né? Então agora eu só vou guardar essa louça aqui. Desocupar aqui um espacinho. Pôr ali a água já no fogo. Porque se não chega, o café não tá pronto. E meu marido ama a gente chegar e tomar um cafezinho. Ele gosta de chegar e tomar cafezinho. Não direto pro almoço, não. Todo mundo chega. A Sara chega. Dois caras de café. Só o Calés que não. Mas meu marido e a Sara. Tem café? Já vai direto no café. Então agora eu guardo essa louça aqui. Fazer o café. E aí já vai ficando tudo organizado, né? Na casa de vocês, gente. Vocês também são assim? Todo mundo viciado no café? Meu Deus. Aqui só falta o mesmo o Caleb, viu? Pra começar a gostar. Ele bebe café. Mas não é aquela coisa que se diga, ô cafezeiro, não. Vez em quando ele bebe um golinho. Mas, gente do céu. Porque a Sara ama o café. O meu marido e eu também. Olha, gente. Já guardei a louça. Já deu uma melhoria. Tá vendo? Rapidinho eu guardei. A água nem ferveu do café ainda. Eu guardei. Aquelas ali, loucinha. Pouquinha a loucinha suja tá ali dentro. E limpa. Porque eu vou usar pra fazer comida. Então não vale a pena guardar, né? Vou usar esse panela pra fazer arroz. E aí lá de trás eu vou fazer um legumezinho. Depois eu mostro pra vocês aí nosso almoço. E agora eu vou coar esse café. E queria falar pra vocês o seguinte, gente. Quando eu arrumar trabalho e tirar um dinheirinho, eu quero dar uma mudança nessa cozinha. Se Deus quiser, sabe? Esse aqui é muito feio. Eu vou ver o que que eu faço. A água, você sempre vai ver ela ali escorada ali. Por quê? Porque meu frigorífico, minha geladeira, né? Não fecha direito, gente. Ela fica meio aberta. Acho que a borracha tá velha. Desde quando a gente mudou pra cá que é assim. Esse frigorífico não é meu, né? Do apartamento. Ele é bonzinho, mas ele não fecha direito, sabe? Aí eu escoro pra poder os alimentos ficarem bem protegidos, né? Porque senão vai que fica aberto e estraga. Mas é assim. Eu quero fazer uma mudança. Tirar aquele armário dali, colocar no lugar daquele forno velho lá de baixo que não funciona. Eu tô esperando o senhorio falar que pode jogar aquele fora, né? Ou então pegar ele. Porque senão depois eu tiro e ele vai querer, né? Tem que esperar. Então eu vou colocar lá no lugar. Colocar alguma coisa que vai me dando ideia aí, gente. Eu gosto da dica de vocês, né? Colocar... Eu tava pensando em colar. Tava falando com vocês. Meu marido me ligou, gente. Mas eu tava pensando, gente, em colar, sabe? Comprar um carpete e colar. Só que o carpete vai sujar e não tem como tirar pra lavar. Apesar que aqui não suja muito, né? Mas não sei. Cozinha, né, gente? Acho que não vai ficar legal. Aí esse plástico. Tinha um plástico, como vocês podem ver, ó. Dessa cor aqui, ó. Tá escuro, mas dá pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra ligar o flash agora. Dá. Ó. Tinha esse plástico aqui. E ele saiu. Estragou todo. Vim com esse outro por cima. Estragou tudo. Então, esses... É... Papel contact, essas coisas, não tá dando muito certo aí, não. Eu não sei. Vou ter que arranjar uma coisa do material mais grosso. Pra colocar aí. Aí eu não sei. Se deixar solta é ruim, gente. Eu fico trupicando, né? É perigoso cair. Porque essa coisa aí é meio alta. Mas... Não sei, gente. Eu quero tampar isso aí. Que tá horroroso. Misericórdia. Aí dá uma arrumada. Acho que eu vou encapar aquele... Vou envelopar aquele armário ali. Que ele tem uma cor nada a ver com as coisas da cozinha. Eu não sei se eu vou envelopar esses armários também. Que tá muito feia. Essa pintura tá muito feia. Muito velha. Olha isso, gente. De perto dá pra vocês verem melhor. Ou então a gente lixa e pinta. Não sei, gente. Só sei que eu quero arrumar essa cozinha. Que não está me agradando. Mas pra isso tem que ter dinheiro, né? Começar a trabalhar primeiro. Esperando a roupa ali, ó. A gente terminar. Pra me estender. Mas eu acho que, ó. O sol já foi embora lá. Pra vocês verem, ó. O sol já foi-se. Vamos ver, né? Vamos ver como é que a gente faz. Quando Deus abrir as cordas de emprego pra gente. Vocês vão acompanhando aí. Mas eu quero muito gente dar uma arrumadinha nesse apartamento aqui. Porque é bom, né? A gente que é dona de casa. A gente gosta de coisa diferente, né? Pra dar ânimo, assim. Pra arrumar a casa. Vocês também são assim. Nossa, eu gosto quando eu arrumo uma coisinha diferente na casa. Não dá aquele ânimo, assim. Pra cuidar da casa. Aí quando tá sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Não muda nada. Vai dando uma preguicinha, né? Ah, não. Tem que mudar pelo menos uma coisinha. Dá uma reformadinha em alguma coisa. Ou compra coisa nova. Ou reforma as que tá velho, né? Das duas. Um. O problema daqui também. Que nem se a gente tiver dinheiro pra trocar os móveis. A gente não pode. Porque a gente fica sem lugar de pôr do dono, né? E quando a gente sair. A gente tem que pôr tudo no lugar de volta. E aí a gente fica sem saber como é que faz. Mas também não tem dinheiro pra ficar comprando, né? Ainda mais armário. O armário é o do apartamento mesmo, né? A gente vai dar o café aqui. O armário a gente tem que continuar com o mesmo, né? Então vou ver o que que eu faço. Reformar ele. Com certeza o dono não vai achar ruim, né? Porque vai ficar mais bonito, né? Mas se mesmo tem que perguntar, né? Apesar que eu não tenho contato com o dono. Aqui é um senhor que vem receber pro dono, né? Ele paga ele pra isso. Pronto. Agora eu vou passar o café. Almocinho de hoje, gente, ó. Carninha de porco, costelinha. E arrozinho com legumes. Delícia! E aqui tô esquentando um feijãozinho pra gente almoçar. Aqui tá grossinho, gente. Meu feijão preferido do momento. Feijão branco. Delícia, ó. Chega tá derretendo. Eu amo feijão assim, ó. Hum! Aí aqui é só um arrozinho que eu tô esquentando, né? Que não pode estragar. Mas é o feijãozinho. Carninha com batata. E arrozinho com legumes, bem soltinho. Esse é o nosso almoço de hoje. Ah! E também tem umas folhinhas de alface que sobrou de ontem. Ritinho de salada, gente. Alface que sobrou de ontem à noite. Então a gente vai comer essa saladinha. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aí comigo, né? Essa manhã, não sei. Agora é um e meia da tarde. Esse dia a dia aí comigo aí, né? Essa rotina de dona de casa aqui em Portugal. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a gente. Deixa o seu like. Beijinho. Fico com Deus. Deus abençoe você e a sua família também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.